Olá, meu nome é Lerga do grupo de dança, Regina Garcia, a gente vai fazer uma aula de forró, fazer um vídeo com a missa Juzinha, lá na Rússia, e o que a gente vai começar? A gente vai começar com um cadeado, um nó, a gente vai fazer um giro, vai virar com a dama, vai trazer de volta, vai acabar, e é isso, não é assim que eu ensino a missa, a gente vai ver a finalização depois, na próxima aula, então como é que faz essa movimentação toda aqui? Primeira coisa, fez a abertura, a gente vai fazer um giro da dama, giro a dama, mão direita, pega a mão dela, e a gente passa pelo braço dela, fazendo um giro, quando a gente chegar a esse giro, é preferido que a gente desça a mão esquerda, para mostrar que o passo é um pouco mais complicado, essa mão esquerda vai precisar ficar lá para baixo, Daqui, a gente começa a desvirar, a mão esquerda ficando embaixo, é só abaixar, e acabou o passo, chegou aqui, fez a base, enquanto isso a dama marca, marca o que? Marca a base, então de novo, fez o giro, pegou a mão, virou, voltou, soltou por baixo, E acabou, ok? Olá, meu nome é Rodrigo de dança, e a Gina Garcia, a gente vai fazer uma aula de samba, baseada no vídeo do Marcelo Chocolate, que é de hospital, alunos e professores, e a primeira movimentação que a gente vai ver hoje, E já vem a primeira vez, o começo dela, ganhe o redondo, puladinho, a diferença, a gente vai levantar um s, e uma corre, corre depois, como é que faz isso? Ganhe o redondo, e puladinho de aviso, faz a dama, faz esse ganho de redondo, e o único puladinho é bem, agora, a diferença está aqui, O próximo direito, a gente vai levantar a dama, um pouco para a direita, do condutor, a esquerda dela, e a gente vai entrar no mais, e daqui, para sair, a gente faz a dama nessa corretória, Então de novo, fez o redondo, fez o ladinho, e tudo mais, fez a corretória, e acabou, ok? Olá, meu nome é Oliver, eu sou de dança, meu nome é Christiane, a gente vai fazer uma aula de samba, que vai dar para mim, A gente vai fazer esse passo, no primeiro momento, a gente vai fazer, afastar, fazer a dama, segurar a dama, voltar, Girar, e acabou, não é a forma que ele sai, tá? Então é para esse passo, em 4 aulas, gosto de ser acostumado, Então, atriba, até aqui, a gente traz a dama girando, e segura a dama, na hora de segurar a dama aqui, a gente traz um pouco, pra gente, mas principalmente pra cima sustentadão isso vai fazer ficar com que uma perna dela, se aquilo chama, a outra fique em sustentação aqui, normalmente uma coisa que a planta faz é trocar a perna que está sendo sustentada pra cima, flexiona e enquanto ela flexiona a gente dá uma passada por lá outras coisas acontecem aqui mas o principal, depois é pra frente, mas o principal é esse gírio e depois só mudar o peso e fazer a saída de novo, e passa levou pra ir na gama, sustentando muda o peso faz a saída acabou ok? e aí Obrigado.